Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem do herói favorito de um personagem que mora num abacaxi no fundo do mar, o Bob Esponja Calça Quadrata. E pra você que não via muito desenho, eu tô falando do poderoso e do mítico Homem-Sereia e de seu fiel escudeiro na luta contra o crime, o Mexilhãozinho, os heróis submarinos da fenda do biquíni. O Homem-Sereia surgiu no sexto episódio do desenho Bob Esponja Calça Quadrada, mas sua história de origem só seria contada anos mais tarde, no episódio 163A do desenho. Ernie era um jovem que aproveitava mais um dia de praia, quando de repente foi subitamente engolido por uma gigantesca onda e arrastado pela correnteza para o fundo do oceano. Prestes a se afogar, Ernie foi resgatado por sereias que utilizaram a poderosa Estrela do Mar Mágica, que concedeu a ele a habilidade de respirar embaixo d'água. A partir desse dia, Ernie dedicaria sua vida em deter as forças do mal e proteger a fenda do biquíni, se tornando um super-herói, o poderoso Homem-Sereia. Porém, após muito atuar como super-herói, o Homem-Sereia acabou se sentindo sozinho, e assim, decidiu que precisava de um parceiro para ajudar na luta contra o crime. Dessa forma, ele avistou um marinheiro que limpava mexilhões em um navio, e assim, utilizando as suas habilidades telepáticas, fez com que ele engolisse dezenas de mexilhões. A partir desse dia, o jovem poderia respirar embaixo d'água, embora agora nunca pudesse respirar na superfície, tornando-se também um super-herói, o poderoso Mexilhãozinho. Juntos, eles se tornaram os poderosos heróis do oceano, o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, enfrentando as forças do mal, como por exemplo, a equipe de super-vilões Evil, sigla em inglês para todos os super-vilões são Limões, equipe formada por seus arqui-inimigos, o Homem-Raio e o Homem-Bolha-Sucha. No Brasil, a equipe ficou conhecida como O Mal, uma tradução literal de seu nome. E olha, eu acho que essa não foi uma boa experiência para o Homem-Sereia lutar contra as forças do mal. Derrotando e protegendo a fenda do biquíni, os heróis acabaram recebendo muito prestígio e assim criaram até uma marca, desenvolvendo uma série de TV com dezenas de episódios, uma coleção de figurinhas de seus melhores momentos heróicos na TV e fora da TV. É só uma olhada nisso, a de platina e com hologramas e fala super rara, número 54. O Homem-Sereia diz, compre mais figurinhas! E até se tornando um lanche infantil no Sirica Escudo. Porém, após atuarem por mais de 65 anos como super-heróis, o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho decidiram se aposentar, indo viver em um asilo. Lá, eles foram visitados por seus maiores fãs de todos os tempos, Bob Esponja Calça Quadrada e Patrick Estrela, que os convenceram a retornar à ação, pois o mal havia voltado. Ao longo de sua trajetória, o Homem-Sereia já foi capaz de enfrentar grandes inimigos, como na vez em que ele derrotou o Homem-Raio ou na vez em que lutou de igual para igual contra o Bolha Suja. O Homem-Raio era o humano e arqui-inimigo do Homem-Sereia, que no passado foi congelado em molho tártaro, permanecendo preso por quase meio século. Descongelado por Bob Esponja e Patrick Estrela, o vilão logo seria derrotado, pois o Homem-Sereia teria no passado colocado um cinto de cócegas em seu traje, que somente poderia ser removido por uma chave específica. E assim, o Homem-Sereia poderia derrotar o Homem-Raio a qualquer momento, apenas apertando um botão. Já o Bolha Suja foi um vilão acidentalmente criado pelo Mexilhãozinho, com uma bolha de sabão suja. Super poderoso, o vilão poderia absorver grandes construções e fazê-las flutuar no ar, e até conseguiu derrotar a dupla dinâmica, os aprisionando em seu interior. Felizmente, a equipe seria salva quando o vilão fosse derrotado pelo Bob Esponja com um lápis, que usou para estourar a bolha. Mas sem sobra de dúvidas, nenhuma dessas ameaças foi tão perigosa quanto o Homem-Mestilhão, nome que o antigo herói Mexilhãozinho adotou para que o Homem-Sereia passasse a vê-lo e respeitá-lo como adulto. Eu pego vocês, seus moleques! Se tornando um super vilão, o Homem-Mestilhão arma para o Homem-Sereia com um sorvete, conseguindo nocauteá-lo e tirá-lo da ação, entrando em seguida para a equipe de vilões Zível. Para conseguir detê-lo, o Homem-Sereia também cria sua própria equipe heróica, mas logo acaba sendo derrotado pela sua própria equipe. Felizmente, o Homem-Mestilhão lembraria dos bons momentos que esteve ao lado de seu parceiro e abandonaria o mundo do crime para voltar a ser um super-herói, o Mexilhãozinho, derrotando ao lado do Homem-Sereia as forças do mal. Sendo um dos heróis mais poderosos do universo da Fenda do Biquíni, o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho possuem super-força, capacidade de respirar embaixo d'água e telepatia com formas de vida marinhas. Além disso, o Homem-Sereia utiliza alguns apetrechos, como seu destrutivo Fiel Boomerang, tão poderoso que conseguiu até nocautear os dois heróis e o levá-los direto para o médico. Outro poderoso item é o Cinto de Utilidades do Homem-Sereia, que possui um raio encolhedor, ou o poderoso Orbe da Confusão, que deixa seu usuário completamente confuso momentaneamente. Por fim, os heróis utilizavam, para ajudar em sua luta contra o crime, o poderoso veículo de ação, o Bote-Carro Invisível, que possuía turbinas a jato. Mas agora e você, jovem herói? Você também é um fã dos heróis cibimarinos? O Homem-Sereia e o Mexilhãozinho? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super-like para você se tornar um jovem herói. Para mais Origins, se inscreva em nosso canal. Temos vídeos novos três vezes por semana. E se torne você também um herói de hoje. E esse que era Blush! O mal! O mal! Eu já fiz um vídeo de origem de outros personagens infantis, e você pode acessá-los clicando nos vídeos agora que estão aparecendo na sua tela. E aí Obrigado.